Querida, cheguei, 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 querida A piada é o seguinte Espera aí, eu quero a sessão de abraço aqui Vem cá, vai mandar abraço pra quem, querido? Meu pai, pra minha mãe E você, queridão? Galo, meu pai, pra minha mãe Queria mandar a diretora do meu colégio tomar no cu Espera aí, espera aí Isolados Isolados No programa de hoje, estamos na savana africana Caçando uma espécie rara de onça É a onça batata Ela é conhecida como ser retardada e extremamente lerda Temos que nos aproximar com cuidado Bem perto para não podermos dominá-la Como podem ver, eu não vim sozinho Eu vim com minha fiel, meu fiel, garfo Como podem ver, eu dominei a fiel e agora ela está morta Embora ela esteja em pé ainda, ela está morta E como ela está morta, o corpo ainda está quente E aí, Pikachu, choque nelas, caralho Pega a metralhadora E faço aqui no meu canal do meu amigo Para divulgar meu canal também Também eu faço videos de dor Essas coisas aí também Que vocês estão vendo no canal dele Então galera passando no canal é muito bom ele que fica uma paninha do meu canal e valeu muito obrigado valeu fui porque que deixa ele sofrer e olha pra mim quando a gente fala que não é porque eu fico olhando pra galera mas então se olha pra a galera toda a a a a a a a a a Música Música Música